E aí galera, depois de ter chovido a noite toda aí, vamos sair na linha aí na estrada de chão caçando barro pra vocês. Já tá bem sujo, não lavei, tá bem sujo o pônei aí, o beterraba aqui, o beterrabão, como diz o Cristiano, vamos procurar a lama ali, se ficar atolado é por causa disso aqui, o pneu não é adaptado aí pra lama, beleza? Então vamos ver o que vai dar aí, né? É galera, tá difícil nós achar lama, viu? Tá difícil, nós estamos aqui na linha 10, nós estamos aqui na linha 10, mas choveu a noite toda, não tem lama, tá tudo cascalhado, a estrada tá um tapete, ó. Vamos ver, vamos ver o que a gente acha, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vou tirar aqui o F20, né? Pronto, desativado o F20, vamos lá, né? O trem ali é doido, viu? O barro é louco, vocês viram que o trem, depois do F20 desativado aí, ele não corta não. E agora com o F20 desativado aí, nós vamos rasgar essa lama que tem aí, alguns trechos de lama, ó, eu quero ver se o pône aí, a beterraba vai ficar atolada aí hoje, né? Ah, trem, difusor aberto, é nóis na linha 10. Achamos lama na linha 10. É lama! E não fica atolado, né? Bom, não vou me gabar muito não, que vai que esse trem fica atolado, né? Daqui a pouco vem trator aí pra tirar o Valdir da lama e lascou, né? Então, eu tô indo lá conhecer a tal da Pedrona aqui na linha 10. Aí eu vou aproveitar e vou caçar lama, né? Tô indo lá conhecer a Pedrona. Tá bom? O pessoal vai pensar que você tomou banho não, tá comendo a camisa de sempre. E aí, chegamos aqui na famosa Pedrona da linha 10. A parte aqui, ó, bem do lado da linha 10, a estrada é essa aqui, a linha 10. Aquela ali é a famosa Pedrona da linha 10. É bem turística aqui em Cacoal. É um lugar bem legal pra vocês conhecerem. Eu só vou ver se tá aberto, porque parece que tava fechado. Vou ver se pode subir lá. Se não puder, eu subo o drone aí pra mostrar pra vocês, beleza? E o barro tá, ó, bacana, tá uma maravilha. O pônei tá tudo sujo, olha que mostra aqui os trens. Olha aí como é que tá. Tá uma loucura, uma loucura. Vamos lá! Nós não fazemos os trens atolar não, filho. Nós não atolamos não. Eu vou subir lá em cima. Vou subir com ela lá em cima. Bom, como a gente foi ali e a Pedrona tá fechada, não podia subir lá. Não sei também, ninguém veio atender a gente, tinha casa lá, ninguém veio atender nós lá, né? Eu vou subir o drone aí pra vocês, ver como que é essa Pedrona. É bem bacana aqui. Tem muita gente que vem visitar aqui esse lugar. Acho que não cobra nada ali pra entrar, né? Não cobra nada ali, é só subir. Beleza? Então eu vou subir o drone aí pra vocês dão a ter uma noção como que é. E aí galera, ó. Deu bom demais o vídeo, sabe? A lama, vocês viram que não tava muita lama. Começou a chover agora. Choveu ontem à noite, agora já são 4 horas da tarde. E aqui é assim, quando chove à noite, você não correr pra lá, já seca e já acabou a lama. Como que eu trabalhei a manhã toda lá e vim só depois do almoço gravar, e aí já não peguei muita lama, né? Mas já deu de brincar, ó. Legal. Nós estamos indo pra casa. Gostou do vídeo? Curte aí o vídeo, tá? Compartilha que eu vou procurar mais lama aí pra vocês aí, tá bom? Eu fiz errado em sair sozinho, porque se atola, eu ia passar muita porra. Eu coloquei só uma pá. Peguei uma pá ali na obra, né, e coloquei em cima. Então não seria legal a gente sair sozinho e fazer isso aí não. Tem que ter pelo menos um uno pra puxar a gente aí na lama. Agora eu vou ver se eu acho algum colega que tá querendo ir, aí a gente ir procurar uns lugares mais bacanas aí pra vocês. Vamos ver se eu consigo aí no próximo vídeo pra fazer uma festa legal aí. Tchau. 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 Tchau.